Para mais de 1 milhão e 200 mil estudantes da rede estadual, o ano letivo retorna amanhã, dia 18 de fevereiro. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Secretaria de Educação do Paraná informa que esse recomeço será de forma remota. As atividades estão mantidas da forma online com os alunos, os professores estarão nas escolas fazendo todo o apoio e os alunos podem acessar as aulas pela Aula Paraná, pela TV aberta, pelo YouTube, pelo Classroom e pelas atividades impressas que as escolas farão as impressões dos trabalhos e entregarão aos pais ou aos alunos. Yara Mesomo afirmou que já existe uma preparação para o retorno presencial dos estudantes a partir do dia 1º de março. Dia 1º de março os alunos poderão ir até a escola, desde que tenham o termo assinado pelos responsáveis autorizando e o aluno que não tiver autorização poderá ficar no sistema remoto também. Então, 1º de março é sistema presencial e remoto. Mas esse presencial, vocês já estão organizando um escalonamento para que as salas não fiquem superlotadas? No primeiro levantamento que a gente fez, algumas escolas têm 50% dos alunos que voltarão. O que a gente depende é da metragem das salas de aula, é 1,5m de distância por aluno. Então, a gente não pode dizer que tantos alunos poderão voltar, até porque tem o levantamento que está sendo feito e também o respeito a 1,5m por cada aluno distanciado. Então, os professores vão ter que aguardar um pouquinho para a gente ter essa noção da organização interna das escolas e dos levantamentos para saber quantos alunos ficarão presencial e quantos remoto. Quando se fala sobre o retorno presencial, uma das dúvidas dos estudantes, pais e responsáveis diz respeito ao fornecimento da merenda. A chefe do núcleo falou sobre o assunto. As escolas estão organizando um comitê interno na qual ajudará na fiscalização e orientação dos intervalos. Então, os intervalos poderão ocorrer por turmas, sextos anos no horário, sétimos anos em outros horários e assim decorrentes. E a merenda escolar será servida num espaço adequado, com o distanciamento e para os alunos que estarão no sistema presencial. Nesse momento, não haverá entregas de mantimentos ou kits para os demais alunos que estarão em casa. Se virá, virá depois uma orientação para ser entregue. Nesse momento, é só a merenda escolar no ambiente escolar. Nesse momento, é só a merenda escolar.